A Associação Humoramense de Ginástica Rítmica conta com o apoio de toda a população para continuar seus trabalhos. Fundada há três anos, a instituição trabalha com meninas de seis a dezessete anos e três atletas participarão de um torneio regional em Porto Alegre. A professora Juliana, que também é uma das fundadoras da associação, deu detalhes de como o projeto começou. A associação veio de um sonho, de uma pessoa que se formou e que se desse certo, se a academia desse certo, se tivesse alunas, iria doar algumas bolsas para as alunas das escolas municipais e foi isso que aconteceu. Eu fui doando algumas bolsas, fui chamando algumas alunas para vir treinar, fui fazendo alguns testes e isso foi crescendo. Foram duas alunas, três, quatro, cinco, dez. Quando eu fui vendo, já tinha passado de um número que eu daria conta sozinha. Então, foi onde que eu vi que eu precisava de ajuda e que a gente precisava de uma associação para que esse projeto pudesse melhorar para atender essas meninas e que ele pudesse alcançar, como fala, novos voos e alcançar novas meninas, atender mais meninas. Então, foi e surgiu de um sonho e que, graças a Deus, deu certo. São aproximadamente 40 atletas na Associação Humoramense de Ginástica Rítmica. Lorena, Helen e Flávia participarão do Torneio Regional Sul, que terá início no próximo dia 19. Eu comecei a partir dos três anos de idade, quando eu estava passando aqui na rua e aí eu vi a academia. Aí eu me interessei e pedi para minha mãe fazer uma aula experimental. Aí, a partir disso, eu comecei treinando, treinando e fui para a equipe de competição. Aí eu estou até hoje. A importância para mim é que, se a gente se classificar, a gente vai para o nacional, que daí a gente compete contra todas essas meninas do Brasil. Aí eu gostaria de ir para lá, para ter uma experiência e tal. Foi a partir da minha avó, que quando eu comecei a fazer ginástica, minha prima já estava fazendo, e pedi para minha avó colocar, para eu começar a fazer, participar do esporte. E hoje em dia eu estou aqui. E agora vocês vão participar de uma competição aí e precisam da ajuda da comunidade, vão representar o Moarama. Qual a importância dessa ajuda? É para ajudar a gente. A gente já está indo representar o Moarama, então a gente precisa desse apoio das pessoas, né? Eu comecei com dez anos, vi uma reportagem na TV falando que ia ter uma seleção para as meninas para ganharem bolsa. Aí eu fiquei interessada, vim fazer uma aula experimental. E desde lá, em 2016, foi quando eu vi, eu estou aqui faz tempo. E aí, é um esporte que eu gosto muito, né? E representa tudo para mim. Além do torneio Regional Sul, a associação também participará de um torneio paranaense, ainda no mês de agosto. Para participar das competições, a associação necessita de promoções e da colaboração da comunidade, como explica a professora. Essas promoções que nós fazemos, esse dinheiro é para ajudar nas despesas das meninas, ajudar com alimentação, ajudar com transporte. Então, todo esse dinheiro arrecadado nessas promoções, ele é direcionado através da associação para essas meninas que treinam através da UDGR. Para o torneio Regional Sul, a Prefeitura de Umarama, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, arcou com os custos das inscrições da competição. As atletas estão vendendo uma rifa, no valor de R$ 2,00. O prêmio será um almoço em uma churrascaria da cidade e uma cesta de café da manhã. Para quem quiser ajudar, não somente com a rifa, mas também com qualquer outro tipo de colaboração, basta procurar a professora Juliana, na Academia Ginástica Pro Esporte, localizada na Rua Doutor Camargo ou através do telefone 355-2251. Você pode estar agora comprando a rifa das meninas para ajudar e você pode patrocinar uma atleta específica se você quiser, você pode patrocinar a associação. Nós estamos aceitando qualquer tipo de ajuda porque realmente, assim, nós temos várias meninas, então as despesas são altas. Vale a pena investir nas meninas, são meninas que participam de campeonatos da Federação Paranaense de Ginástica Rítmica e meninas que treinam bastante. E eu acho que o adolescente, o jovem que está inserido num esporte, que está direcionado corretamente no esporte, ele é um adulto diferenciado. Então vale a pena a sociedade investir numa criança, num jovem, que com certeza lá na frente vai ser um adulto diferente. Então vale a pena investir no esporte, ele é um adulto diferente.